Qual que você escolhe? Coca-Cola ou suco? A Coca Então é isso, valeu? Aí meu mano, só de boa? Pode comer, meu querido Qual que você escolhe? Coca-Cola ou suco? Você é o cara que ele faz, não? É nóis, qual que você escolhe hoje? Coca-Cola ou suco? Ah, eu vou na Coca Aí chefe, boa tarde Qual que você escolhe? Coca-Cola ou suco? A Coca, pode pegar Sua, valeu? Aí chefe, qual que você escolhe? Coca-Cola ou suco? Pode pegar então Aí chefe, bom dia, qual que você escolhe? Coca-Cola ou suco? Ah, vai suco aí Suco, pode pegar, pô Aí chefe, bom dia, qual que você escolhe? Coca-Cola ou suco? Os dois Os dois? Pode pegar então É isso, valeu? Aí chefe, qual que você escolhe? Coca-Cola ou suco? A Coca É nóis então É a Coca ou o suco? A Coca Pode pegar então Mó carinho É isso, pô Valeu? O suco ou a Coca-Cola? Coca Bora pegar então É isso aí Pode pegar